Eita, meu! Caramba, velho! Que bonito, mano! E aí, pessoal? Apagadinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Apaga Channel e hoje eu vou trazer o Rent Simulator pra vocês e mostrar essa atualização que teve aí em dezembro e esse clima novo que vai ficar até meados aí de janeiro. Então, bora pro vídeo. Bom, a gente tá aqui na conta que a gente faz lives do Rent e tá amanhecendo aqui, são 11 horas da manhã e tá esse clima aqui, frio pra caramba que eles colocarem pra celebrar aí o dezembrão. A paisagem tá muito bonita mesmo. De vez em quando vem umas nevadas aqui, umas tempestades de neve. E sem muita enrolação, eu vou mostrar a atualização que teve antes de eu mostrar essa atualização aí de Natal e tudo mais, que vai ficar até janeiro. E vamos na loja lá, que eu vou comprar a ordenhadeira. Eles colocaram uma máquina agora, que você não precisa ficar mais ordenhando a vaca uma por uma. Você coloca a ordenhadeira e através dessa máquina ela pega todo o leite da vaca de uma vez só. Eu vou aqui no armazém pra comprar. Eu vou pro meio do mato mesmo. Eu achei muito massa essa atualização aqui de deixar esse clima com a neve e tudo mais. Ficou bem bonito mesmo, né? Olha as luzinhas na lojinha. Ficou da hora. Chegamos aqui. Vamos lá. Hello? Vamos ver aqui. E teve mais coisas também. Agora eles colocaram a vaca leiteira, o touro leiteiro, a vaca de corte e o touro de corte. Antes, basicamente, só tínhamos a vaca leiteira, que era escrito somente como vaca. Agora, temos a vaca, o touro, ou seja, vamos ter bezerros dessa vaca e o touro leiteiro. E temos a vaca e o touro de corte. A diferença é o quê? O nome já propriamente diz, né? A vaca leiteira vai dar muito mais leite e a vaca de corte vai dar muito mais carne. Tanto que o preço dessa aqui, do touro de corte, é mil. Nossa! Eu vou... E tem... Cadê a máquina aqui? Depois eu vou comprar esses animais, principalmente o touro, porque eu tenho bastante vaca lá já, então eu vou comprar um touro desse aqui. Só que eu vou ter que vir com outro carro. E aí a gente tem aqui... Cadê? A máquina... Não, aqui. A ordenhadeira. 750. Essa aqui, ó. A máquina nova. Vamos adicionar ela no carrinho. E o que mais aqui? Porco e a porca já tínhamos. É, foi isso então. Colocaram a vaca leiteira, o touro leiteiro, a vaca de corte e o touro de corte. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Vamos levar lá. Cadê? Tá aqui. Eu nem liguei o rádio do carro, né? Deve estar umas musiquinhas da hora. Provavelmente eles colocaram alguma música. Deixa eu... Como é que liga o rádio mesmo? Aí. Olha as musiquetas. Da hora, da hora. Eu perdi. Olha que da hora, meu. A neve, ela vai derretendo, ó. Durante o dia. Se liga no clima que fica, meu. Você vê que a grama, ela tá congelada, ó. E meio que mal dá pra ver onde é a pista direito. Eu vou pelo mato aqui, porque a fazenda é logo aqui atrás. E aí, vai. Tá as musiquinhas ainda aqui em clima de festa. Aí, beleza. Essa aqui é a minha conta de live. Então, tem vários porcos espalhados aí, porque eu buguei a conta todinha de tanto de porco que eu coloquei. Que, meu Deus do céu. Os porcos começaram a subir um em cima do outro, saíram tudo pra fora. Eu tive que sacrificar tudo, sobrou um só. Ó, essa aqui é a máquina, então. A ordenhadeira. Vamos colocar lá dentro. Eita, só os toros aqui. Vamos colocar aqui. Ó a máquina, como é que ela é. Daorinho o design, né, mano? Eu gostei, achei legal. E aí, como é que funciona? Eu tenho que colocar um barril desse aqui, pelo que eu vi. Coloco um barril... Ah, é isso mesmo. Coloco o barril. E aí, eu pego isso aqui e coloco na vaca. Nas tetas da vaca, peraí. Deixa eu pegar uma vaca aqui. Você. Vem cá. Isso aqui vai conseguir dar bastante, eu acho. Vamos ver. Aqui. Coloco ali. Ó o leite subindo. Nossa, muito bom, meu. Pega aqui e já põe nessa aqui. E o negócio vai longe. Outro dia, essa é da hora se desse pra pegar nele assim e empurrar, né? Aí, já foi. Deixa eu pegar aqui. Será que dá pra só soltar a egg aqui? Dá, a egg volta. Temos uma vaca acidentada aqui, ó. Vixe. Essa vaca aqui deu ruim. Por conta do bug que eu falei pra vocês, dos porcos. Encheu de porco aqui e... Assim, na verdade, eu não sei porque ela morreu. Não faltou comida nem água aqui, né? Mas a moto... A vaca bateu as botas. Deixa eu pegar outra aqui. Se eu colocar um boi aqui, um touro, né? Vai começar a... A vaca cruzar e vai nascer os bezerros. E eu vou fazer isso depois também. Ah, essa aqui não tem leite, ó. Ou eu tenho que ligar? Pressione pra ligar. Ah, não. Acho que ela não tem leite. Senão, eu já tinha pego. Então, deixa eu pegar essa aqui, que tá aqui mais perto. Vem cá, volta. Eu acho que essa é a que eu já tinha ordenhado. Deixa eu colocar nessa aqui, vamos ver. É isso mesmo, o carro eu já tinha pego. Isso aqui ficou muito prático. Ih, encheu. Já era. Encheu mais um barril. Meu, pra fazer leite, os negócios... Agora, isso aqui tá tudo cheio, ó. Pra fazer leite e tal, agora vai ser muito mais rápido. Muito mais rápido. Aí, deixa eu tirar o negócio dela aqui. Então é isso, pessoal. Isso aqui é a ordenhadeira. Depois, em live, eu vou colocar uns toros aqui e tudo mais. Pra quem não acompanha as lives, acessa o canal aí. Segue o canal de lives lá pra vocês se divertirem, dar bastante risada. E me dar ideias também pra construir e fazer aqui. E agora a gente vai dar uma olhadinha nessa atualização que teve, que vai ficar até esse final de janeiro. Que são das árvores, né? Cadê? Construção... As árvores natalinas, ó. Tem essa aqui. Você pode construir até três. Eu vou construir uma aqui dentro, mano. Oi. Pera aí. Eu vou construir uma aqui dentro pras vaquinhas, ó. Vou colocar bem aqui. Uma aqui. Aí. Eu vou construir uma aqui. E depois eu vou construir uma lá dentro do cegueiro, onde tá os cavalos. O que é que eu preciso mesmo? 40 tábuas de madeira. Nossa, 40. Eu tenho um caminhão ali que tá cheio das madeiras. Deixa eu buscar. E essas coisas brigantes que tá piscando em volta aqui, isso aqui são as abóboras de Halloween que ainda tá no save, ó. Que eles ainda não retiraram do jogo. Tá iluminando. Ele tem um tabu aqui, ó. Nesse caminhão que nem tá bugando pra fora. Deixa eu levar lá. Vamos construir aquela árvore. Ah, só tem um pouquinho só. Só um pouquinho. Pula. Aí. Oito. Se deixar aqui aberto, Guiz. Por que a música parou? Não, bota a música aí. As musiquinhas da hora, mano. Temática. Meu, não pode abrir o portão que essas vacas querem sair, véi. Vamos lá. Só mais um pouquinho de madeira. Cadê? Aqui. Devia ter entrado com caminhão. Ainda tem que ir lá comprar uns enfeitos, se eu não me engano. Vamos pegar aqui. E lembrando que em fevereiro vai ter uma atualização mó da hora do jogo. Que vai ter um NPC de caça. Que aí vai te dar missões de caça aqui pra você fazer grana também. Mais um aqui. Foi. Aí, construímos nossa primeira árvore de Natal. E agora a gente precisa enfeitar ela. Mas vamos colocar mais uma lá onde tá meus cavalos. Bora. Bem aqui. Colocamos aqui dentro mesmo os cavalinhos, né? Eu vou colocar... Deixa eu ver. Tem um resto de ferro aqui. Eu vou colocar ela nesse canto aqui, ó. Aqui. Mais uma... Aqui. Aí. Foi legal. Bora pegar as madeiras. Eu já construí bastante coisa nesse save aqui. Tudo em live. E eu vou tá fazendo um save novo. Só aqui pro YouTube. Pra cobrir todas as atualizações. Aí. Foi. Pra cobrir todas as atualizações e a gente construir junto. Aqui é onde eu coloco meus cavalos, ó. Eita. Que cavalo que eu acabei de espalhar da madeira. Aqui é meus cavalos. Ainda tem uma vaga aqui. Dá pra colocar mais. Ó. Porco morto aqui. Meu Deus do céu. Eu nem... Meu. Só quem assistiu as lives aí. Quem acompanhou. Viu o bug que deu. Tá cheio de carne lá do lado de lá. Não sei se vocês conseguem ver. Tá cheio de carne. Ali é só onde eu crio o porco. Olha o tanto de silo que tem lá. Aquelas caixas cinzas. São o que abastece a comida e a água dos animais. Eu tinha muito porco. Tinha porco subindo em cima de porco. Eu buguei o servidor. Não dava nem pra jogar. Tava travando tudo. Eu tive que sacrificar todos. E aquele caixotão cinza lá atrás lá é um prédio que eu construí que é a minha fábrica. Só que vamos lá buscar os enfeites. Que tem enfeites, tem rojão, tem um monte de coisa. Deixa eu ver. Esse carro aqui tem combustível. Nossa, não tem nada de combustível esse carro aqui, cara. E agora? Mas eu acho que eu preciso de um carro grande pra poder ir lá buscar. Cadê minha caminhonetinha? Deixa eu ver se eu acho minha caminhonetinha aqui. Eu acho que ela tem combustível. Ela deve estar aqui, ó. Olha ela lá, a garanja lá. Tô vendo. E aí sobrou... Teve um sobrevivente aqui que tem um porco aí que sobreviveu. Figotinho. Ah, ele tá aqui atrás, ó. Andando aqui, ó. Olha lá. Sobrou um aqui só. Um garibaldo. E ficou ele. Deixa eu ver se a minha caminhonetinha aqui tem gasolina. Ela tem. Beleza, vamos lá. Tem essa casa aí pra eu terminar de construir também. Vamos lá no armazém. Nossa, onde tá? Olha o meu quad, onde tá? Meu Deus do céu. Nossa, não dá pra ver onde é a rua aqui, cara. Porque por conta dessa neve, congelou tudo. Aí tem um caminho aqui que é uma ruazinha, né? Não dá pra ver mais onde é. Vamos descer aqui no ferragens? Ai. Eita, carma. Esse carro aqui é difícil de controlar. Peraí, deixa eu colocar lá dentro. Porque eu não sei o tamanho dos negócios. Eu não sei o tamanho dos... Dos enfeites. Como é que é que vem? Ai, detalhe. As árvores de Natal... Elas dão presente. A cada dia do jogo vai aparecer um presente lá. Só que você tem que terminar ela. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos ver o que tem aqui de novo aqui. E tá aqui, ó. Ó as abóboras que eu tinha comprado antes. Tá indisponível. Mas mostra aqui ainda. Tem aqui, ó. Brinquedos de árvore de Natal. Tá? 200 mangos. Vamos adicionar um... Dois. Eu acho... Vai, só dá pra comprar um? Mas eu tenho mais de uma árvore. Deixa eu ir no carrinho aqui. Deixa eu ver. Ih. Só dá pra comprar um. Ah, se pá, um só já dá pra colocar em todas, né? Vamos ver. Fogos de artifício. Tem crisântimo. Crisântimo 2. Rabo de cavalo. Rabo de cavalo 2. Palmeira. Círculo. Círculo 2. Nossa, olha o tanto que tem. Abriu. Vamos comprar um de cada. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Nossa, pera que caiu tudo dentro do carro. Salgueiro. Salgueiro 2. Beleza. Era só isso. Comprei. Ó o barulhão. Ixi, a tempestade, velho. Se liga nessa tempestade de neve aqui. Nossa, ficou muito louca, meu. Mas fica um barulhão, não dá pra ouvir nada, velho. Nossa, o barulhão é muito alto. Deixa eu baixar um pouco. Aí, baixei um pouco. Vamos pegar os fogos de artifício aqui, ó. Só esse aqui que tem uma cor só. Vou tentar arrumar isso bem legalzinho aqui pra... Dá pra colocar todos. Mas será que vai dar pra ver algum fogo de artifício desse jeito aí? Beleza, vamos voltar lá pra fazenda. Agora é o seguinte. É... Eu tô com a gama alta aqui no jogo. Pra aí ficar um pouco mais claro o jogo. Pro pessoal da live assistir. É... Porque o jogo original é assim, ó. Ó, tá 2.4 aqui, ó. E aí é 1.4. Não, é 1.5. O jogo original é assim. Tem um pouco mais escuro, tá vendo? Eu vou deixar assim pra gente soltar uns fogos. Ou não. Vamos montar a árvore de Natal primeiro? A gente monta a árvore de Natal. Solta uns fogos. Nossa, eu não sei pra onde eu tô indo. Eu tô indo pro caminho errado aqui. Não faço ideia pra onde é a minha fazenda. Não dá pra ver o caminho. Ó, a minha fazenda não é pra cá, mano. É pra cá? Ah, é pra cá a minha fazenda. Aí. Nossa, essa tempestade é muito alta o som. Se eu não abaixo... Vocês não conseguem nem escutar a minha voz de tão alta que é. Espera aí. Parar aqui na frente do cerneiro. Deixa eu pegar os enfeites aqui de Natal. Vamos decorar isso aqui. E pra instalar. Ah, mas foi a caixinha toda. Deixa eu colocar uma abóbora aqui, pera aí. Essa azulzinha, pra iluminar. Vou iluminar aqui dentro. Nossa, iluminou foi a nada. Colocar outra aqui. Colocar a roxa. Eu vou ter que aumentar a gama. Deixa eu aumentar a gama aqui que aí vocês conseguem ver. Colocar 2.5 de novo. Olha aí. Vou estar estourado agora. A árvore toda enfeitada. E pra ligar. Ah, que legal. Acende as luzinhas, cara. Deixa eu botar a gama de volta onde eu tava. 1.5. Ah, acende as luzinhas em volta. Beleza, vamos aproveitar que tá escuro aqui. Vamos soltar uns rojão. Vamos ver como é que é. Vamos ver se vai iluminar bastante o céu. E pra acender. Acendi. E aí? Eita! Que da hora, mano! Nossa, vamos pegar outro aqui. Nossa, eu vou fazer o seguinte então, mano. Vamos fazer a nossa virada de ano aqui. No game. Tá muito escuro. Deixa eu gigar o farol do caminhão. Eu vou colocar tudo aqui, ó. É que de noite, de dia, não vai dar pra gente ver os fogos, eu acho. Nossa, mas tá muito escuro, cara. 8 horas da noite tá muito, muito escuro. Deixar tudo em figueira aqui, sim. Era mais fácil dar ré com o carro, né? E colocar aqui de uma vez. Aí, o último. Beleza. Deixa eu aumentar o som de novo aqui. Musiquinha tocando. Bora acender. Acendi todos. Eita, meu! Caramba, velho! Que bonito, velho! Nossa, iradíssimo, iradíssimo. Gostei demais, cara. Nossa, eu vou botar um repris aí pra vocês verem. Duas vezes, mano. Eita, meu! Caramba, velho! Que bonito, mano! Nossa, achei muito louco. Muito louco. Meu, dá pra fazer uma bateria enorme. Sair acendendo, 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 acendendo assim, ó. E fazer um fugarelo. Muito massa, muito massa, muito massa. Deixa eu dormir aqui, hein. Deixa eu dormir pra salvar o jogo. Aí, dormi aqui, amanheceu. Deixa eu ver na nossa árvore de Natal. E se liga no presente, cara. Tem um presente aqui na árvore de Natal, mano. Olha o presente, mano. Vamos abrir. Eita, o que que veio? Mano, veio uma máquina, cara. Veio uma máquina, ó. Olha aí. Nossa, ajuda muito. Quem tá começando o jogo agora, isso vai ajudar demais. Demais, demais, demais. Vamos levar essa máquina lá pra nossa fábrica. Nossa, achei fenomenal. Desenvolvedores daí estão de parabéns, meu. Desenvolvedores do jogo estão de parabéns. Ficou muito legal, muito legal esse sistema. Vamos entrar na nossa fábrica aqui, ó. Aqui é a fabriquinha. Deixa eu acender as luzes. Só um pouquinho, só pra dar uma iluminada básica. Aqui, deixa eu ligar só essa aqui, atravessando. Pra vocês poderem ver. Eu acho que os desenvolvedores, eles têm que colocar um sistema aqui. Que você... Como se fosse um interruptor... Como se fosse, não. Um interruptor. Que você instala na casa ou nos prédios que você constrói. E acende tudo de uma vez, cara. Porque ficar acendendo uma por uma assim, ó. Nossa, é meio cansativo, cara. Eu acho que não é muito difícil pra eles colocarem isso. E aqui é a nossa fábrica, gente. Nossa pequena fábrica. Se desse pra contratar funcionário, colaborador pra trabalhar junto. Eu vou colocar essa outra máquina aqui. Olha aí. Essa é a máquina manual, né? Eu já tenho uma aqui, ó. Mas, meu, no começo do jogo ajuda muito. Eu usei bastante essa manual aqui, até eu comprar essas aqui, ó. Que são as automáticas. E aqui tá o meu sisteminha de produção, que eu fiz em live com o pessoal. Coloco a carne aqui. Ela vira carne moída. Eu coloco aqui, ela já sai salsicha. Ou linguiça, né? Aí eu coloco ela aqui na panela, se eu precisar fazer ela... É... Cozida, né? Eu faço a linguiça cozida. Ou eu já pego as linguiças ali do chão. Coloco nos potes e trago pros armários, ó. E vira a defumada. Essas aqui estão prontas pra vender já, ó. Eu fiz um caminhão inteiro, só de linguiça e queijo. Os queijos eu faço aqui direto, ó. E eu coloco tudo isso aqui pra funcionar de uma vez só. Recovo todos os queijos e vou colocando dentro dos armários aqui, ó. Eu enchi todos esses armários, as duas figueiras aqui de queijo. E vendi. Deu muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Deixa eu subir aqui em cima. Esse andar aqui eu ia construir alguma coisa ainda. Mais pra frente, conforme as atualizações, a gente vai vendo o que a gente faz. Vou construir essa casa aqui do lado. E é isso. Vamos voltar lá na nossa árvore. Nossa, achei fantástico o sistema da árvore, mano. Aqui pra cima tá o nosso garanheiro, que ainda tem coisa pra terminar ali, ó. Pra construir. Desse lado aqui é o viveiro dos porcos. Aí eu fiz aqui o sisteminha pra treinar cavalo. E meus cavalos estão aqui. Ai, nossa árvore de Natal. E os enfeites, mano. Muito legal os enfeites. Olha só. Muito da hora. Quem não queria ter uma árvore dessa de Natal em casa? Nossa, eu super queria. Tá aqui meus cavalos. O cavalho ainda tá com a aparência do Halloween, ó. Né, que ele tá com esse olho amarelão aí, enorme, ó. Isso aí é a aparência do Halloween, que ainda tá. Olha outro porco aqui, ó. Vou usar uma carne dele. Nossa, eu tenho que recolher esses porcos. Tem um monte de porcos espagados na fazenda inteira. No rancho inteiro. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais pra dar um overview aqui do meu rancho, como é que tá. E dessa atualização, que veio a máquina de ordenhar, que é muito bacana. Veio a vaca de corte. Veio o touro leiteiro, o touro de corte. E agora a gente pode ter bezerros, né. Dá pra gente cruzar e ter bezerros. Vai ficar bem legal pra administrar aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Curte o vídeo aí. Se inscreve no canal, que ajuda bastante. O canal tá começando agora. Tenta dar um pulinho lá pra acompanhar as lives. E até mais. Tchau, 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 tchau.